E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área de mais uma vez de rapaz, estamos aqui no Hangry Shark Evolution Hoje a gameplay vai ser com a Mob Dick aqui, tá? A baleia leviatã Que era um dos animais pré-históricos aí que batia de frente com o megalodonte A guerra era insana, tá? Uma hora um levava vantagem, outra hora outro levava vantagem Vou trazer história pra vocês, tá? Tô montando uma paradinha Maneira pra vocês, beleza? E a gente vai jogar aqui com ela, galera, vamos jogar aqui com ela Vamos ver se a gente consegue pegar os megalodonte aqui, tá rapaziada? Já vamos pegar essa geminha aqui, ó, churibola Ela é sinistra, tá galera? Os dentes dela eram mais de 30 centímetros, tá galera? Mais de 30 centímetros E os dentes do megalodonte eram até 18 centímetros É dois monstros, galera, dois monstros mesmo E vambora, galera, vambora aqui, pega tudo aí Ô garoto, suga aqui, vamos pegar o Tedzinho aqui, ó Que a parada aqui vai ser louca, galera, a parada aqui vai ser insanidade Já matamos todo mundo aqui, rapaziada Eu tô achando que a skin, eu tô achando que ela tá pequena no mapa Ela tinha que ser maior, tá rapaziada? Ela tinha que ser maior, ela tinha que ter... Como ela tem essa parada dela aí, ela tinha que ter a parada de subir Pra poder pegar uma respiração, tá? Se ela subir, você ia ficar muito realista o jogo, tá? Mas tá maneiro, vambora aí, ó Pega geral O problema que eu reparo aqui, tá galera? Que ela é boquinha miúda Ela é boquinha miúda, mas tá maneiro Vambora, ó, pega aí, ó, show, show de bola Eu vou tentar botar todos os bichos no full, tá galera? Botar tudo no full, no máximo Quando vier a atualização, galera, a gente já tá com um bonito na parada, beleza? Deixa nos comentários qual o próximo vocês querem que eu trago pra vocês aí, tá rapaziada? Uma outra parada muito importante pra vocês Vocês que estão querendo comprar joias no jogo Comprar itens no jogo aí, ou até mesmo em outro jogo Vai no primeiro link da descrição, tá rapaziada? O Kawaii e o TikTok estão com uma promoção sensacional Que tem como vocês ganharem dinheiro e trocar por gift card, beleza? Clicou no primeiro link da descrição, tá? Vocês vão colocar pra baixar É... pra baixar, tá? Vai colocar meu código aí, copiar, né? E vai baixar, instala o app Se registra no seu Facebook Ou na sua conta do Gmail Vai clicar na moedinha lá em cima, tá rapaziada? Caraca, já tá agarrado na gente, né? Olha lá, vamos pegar ela Agarrou de novo, cara, agarrou de novo Se registra com a conta de vocês aí, na moedinha lá em cima Vocês vão pegar e vão colocar o meu código, tá? Vai aparecer a opção de código de referência Aí vocês já começam a participar da promoção e ganhando dinheiro, tá? É isso aí, vocês podem ir até 2.400 reais, beleza? Então vamos aqui, ó Vamos aqui, pegando aqui as foquinhas todinhas aqui, beleza? Pegamos o Tubarão Branco ali Eu sempre confundo, cara Tubarão Branco e Megalodonte aqui nesse jogo aqui, cara Eu acho eles muito parecidos, tá? Mas vamos lá, cara Vamos lá Pega aí, ó Boa, show de bola Ih, rapaz Mais cedo eu postei, galera Brawl Star, hein, galera Brawl Star Tô postando direto, hein Quero contar com o apoio de vocês aí Dando a moral aí na série, tá rapaziada? Dá a moral na série aí de Brawl Star Que eu quero ver muito o apoio de vocês, tá? Porque o joguinho tá top Quero ver vocês jogando também, beleza? Vambora aí, ó Boa Show de bola Quebramos aqui Pegamos o palhaço do mergulhador Tava ali junto com o Submarino ali, ó Se lascou, parceiro Foi os dois de ralo Submarino foi vocês Vambora Desça aí, tuba Passa pra lá Ih, moleque O sugador do mal, galera O sugador do mal aqui, ó Beleza Tá maneiro Peguei aqui o Megala Agora peguei o Megala Não foi o Megala? É, 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 moleque Vamos lá, vamos lá Pega tudo aí, tuba Pega aí Boa Show de bola Isso aí, rapaziada Caraca, tem três minutos já, galera De gameplay Tá doido Tá doido mesmo, rapaziada Que isso, hein Vamos que vamos, galera Vamos que vamos aí Que a parada vai ser louca Ih, moleque Aí sim, tuba Aí sim Pega geral Pegão, pega geral Tubarão é mal, parceiro Tubarão é mal Isso, isso aí, ó Boa, garoto Boa Vambora Leviatã Boladona, tá, galera Leviatã Beleza Show Peguei ele ali, ó Peguei o carinha ali Vem, Megala Vem pro papai, Megala Vem pro papai, Megala Pega eles aí, ó Também Esse negócio de ficar Ela tem uma velocidade Muito insana, cara Tem uma velocidade Muito insana Isso aí, ó Boa Show de bola Toma nível 4 ainda Pra subir de nível Essas paradas aqui É sinistro, tá, galera É sinistro Eu te vi reparando, galera Que as caiolas As gaiolas Elas não tão bugadas Pra todas as criaturas, não Pelo menos que pra mim Não reparei Rapaz, tô com sono ferrado, mano Tô com sono ferrado aí, mas A gente não pode perder o foco aqui De gravar vídeo, né, galera Não pode perder o foco aqui De gravar vídeo aqui, ó Show Ela podia quebrar Aquelas paradas ali, né, galera Se ela quebra aquelas paradas ali Eu sei como Nervosa, né, moleque Nervosa Vambora Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Boa, garoto Boa Peguei, peguei Caraca Manobra, filha Manobra Tá doido Parece o quê? Você quer carro pra manobrar? Vamos lá Boa Ih, ela é muito grande No mapa ela não é tão grande assim Mas tu viu pelos acessórios dela Entendeu? Os acessórios dela É de boinha aqui, ó Tá, tá bugado sim, viu Tá bugado sim, moleque Tá bugado Quase me joga lá pro Godzilla Ó Isso Quase me jogou pro Godzilla, mano Quase Godzilla Eu tava só ali me esperando Pra fazer a festa, né, rapaziada Godzilla safadão Eu era pra ter ido lá pegar ele, né Tava com a febre de ouro Aí dava pra pegar ele de boa Mas vamos lá Vamos focar aqui no objetivo aqui, ó Beleza Vamos ver aqui as missões dele Ih, rapaz Caraca, missão pra carca Não vou nem olhar, galera Não vou nem olhar aqui Quase todas Acho que eu só comprei Tem uma missão aqui Beleza Então vambora Vamos pegando tudo aí Vamos pegando tudo aí Boa Ih, moleque Tá na hora de vir a atualização, hein, galera Enjoo a atualização, né Tive uma atualização agora Ah, moleque Aí vamos pegar ele Vamos pegar aqui o Kraken Já triturei o Kraken Tubarão branco aqui Beleza Toma um mal, mano Toma um mal, ó Vamos lá Vamos lá Beleza Show de bola Passei por baixo aqui Vamos descendo aqui de boa, galera Vamos descendo aqui de boa Ih, moleque Vem Tubarão branco Vem, papai Vem Cara, que porcaria é essa Que o Tubarão ficou bugo também Beleza Show Caraca, me matou, rapaziada Me matou Tá doida Lacrai ambulante aqui Me matou Beleza Show de bola Vambora aqui, ó Peguei aqui Esse puta ali safado Beleza Show, tuba Vambora Vamos subindo aqui Pra gente não dar mole de novo de morrer, né Galera De morrer ali Gastamos uma geminha só Mas cara, nós temos gema pra caraca, rapaziada É muita gema jogando, mano É muita gema jogando Aí já viu, né, galera Já viu Quem não come, não? Não come, ó Ó isso Ó, 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 ó Pegou Comeu, né, galera Aí sim A vida como é que sobe A vida como é que sobe Ah, respeita, parceiro Respeita Bichão tá comendo os tubarões Martelo todinho, parceiro Os tubarões mais simples A gente sapeca, ai, ai, ai Boa, garoto Boa Sobe aí, tuba Sobe aí Será que dá pra subir por aqui? Ih, rapaz Deu Ah Aqui é tuba, parceiro Passou, garoto Passou Vamos ver, vamos ver Ativou aqui o poderzão Aqui, boa Sugando todo mundo aqui Ó, ó, ó Pega o barco Podia dar pra sugar o barco também Engolir o barco, né Você como? Sensacional, moleque Sensacional Peguei, né Ah Não vem Aqui só pode um Só pode um Não pode mais de um, não Beleza Tá maneiro Pega tudo Pega tudo aí E já era Já peguei três gemas nesse jogo, hein E gastei uma pela minha morte Três gemas Lucramos duas Tá ruim, não? Tá ruim, galera? Tá ruim? Fala pra vocês aí Se tá ruim pra vocês Porque pra mim tá top, galera Desse esqueminha aí tá top Belezinha Show de bola Desce aí com tudo Pega aqui, ó, galera Ah Não vem que não tem Que a gente sapeca, mano A gente sapeca aí, aí, aí Beleza Ih Vai direto, tuba Rapaz Que sono é esse, moleque? Tá louco? Pegamos aqui mais um aqui Show de bola Destruímos aqui, ó Vem a febrinha de ouro aqui pra gente, ó Vem a febrinha de ouro aqui pra gente Beleza Suguei ele Suguei o Lagunesse Suguei o Lagunesse Quero igual de Zila, galera Quero igual de Zila Quero igual de Zila Quero igual de Zila Uh 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 Aí sim, hein, garota Aí sim Então, rapaziada Espero que você gostar do vídeo aí, ó Brota aquele like Tamo junto Abração Fui